Uuuuhuu! E vai? Hoje sim! Hoje sim! Hoje não! Hoje sim! É TETRA! É TETRA! É bonito demais! Caraca, meu, é sensacional, velho! Meu, dá pra ver a... Dá pra ver o vermelhinho! O vermelhinho da Chromocera! Nossa, velho! Meu Deus do céu! Em 29 de maio, comemoramos os 100 anos do eclipse de Sobral, evento super importante pra primeira comprovação da teoria da relatividade. Em 1905, o cientista alemão Albert Einstein teve seus anos miráveis. Quando publicou os 5 artigos de física teórica que tratavam sobre a natureza quântica da luz, sobre a determinação do tamanho exato de átomos, sobre o movimento browniano, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento e, finalmente, o que tratava sobre a teoria especial da relatividade. Esse último trouxe a famosa equação E igual a mc², que relaciona massa e energia. Einstein não parou. Foi produzindo muitos artigos, foi ficando mais relevante no meio acadêmico, até que mais ou menos 10 anos depois, em 1916, publicou o artigo sobre a teoria da relatividade geral, que seria um conjunto de hipóteses que generaliza a relatividade especial e a lei de gravitação universal de Newton, que descreve a gravidade como uma propriedade geométrica do espaço e do tempo. A teoria foi posta à prova diversas vezes e, até hoje, se mantém intacta. Ou seja, continua sendo a melhor descrição da gravitação na física moderna. Uma das coisas que a teoria mostra é que espaço e tempo são duas faces de uma mesma moeda e formam o tecido do espaço-tempo que é curvado e distorcido devido à gravidade. Tudo é atraído pela gravidade, inclusive a luz. Quando os fótons atravessam regiões distorcidas do universo, suas trajetórias sofrem um desvio. Apesar de hoje em dia a teoria ser totalmente aceita, na época ninguém a via com bons olhos e Einstein sofreu muitos ataques e rejeição devido às ideias desafiadoras que propunha. Em 29 de maio de 1919, houve o primeiro grande teste da teoria. A cidade de Sobral, no Ceará, que fica a 230 km da capital Fortaleza, era o melhor local para observar um eclipse solar total naquela data. O eclipse fornecia as condições perfeitas para testar a previsão de Einstein. Com a lua bloqueando o brilho ofuscante do Sol, tornava-se possível enxergar e fotografar as estrelas próximas a ele. Por estarem quase encobertos pelo Sol quando vistos da Terra, os raios das estrelas atravessariam o espaço-tempo distorcido pelo campo gravitacional do Sol. O segredo era fotografar essas estrelas durante o eclipse e, um tempo depois, fotografar de novo quando estivessem na mesma região do céu, mas sem a interferência solar. Foi justamente o que uma comitiva britânica fez em Sobral. Eles procuravam variações comparáveis aos fios de cabelo mais finos e precisavam de estabilidade e rigor extremos nos instrumentos para produzir resultados confiáveis. As fotos da mesma região do céu, sem o eclipse, foram tiradas em julho do mesmo ano. De acordo com a teoria de Einstein, a comparação dos registros deveria ter uma diferença de 1,75 segundo de arco, enquanto a de Newton previa um número bem menor, de 0,86 segundo de arco. Para se ter uma ideia, 1 segundo de arco equivale ao tamanho de uma estrela no céu vista a olho nu. Em novembro, depois de meses analisando e comparando as fotografias e fazendo muitos cálculos, foi anunciado em Londres que a teoria da relatividade geral de Einstein estava certa. O século XX nunca mais foi o mesmo e, meio que sem querer, a pequena Sobral ganhou fama internacional por ser palco da comprovação da teoria da relatividade geral. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro das notícias do mundo científico. Nos comentários aqui embaixo você pode deixar elogios, sugestões e críticas. E se você tem um artigo científico publicado recentemente, manda para a gente no contato arroba dragõesdegaragem.com Quem sabe ele não é selecionado e aparece por aqui. Na descrição também vai estar o link para o Catarse, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo. Dá uma olhadinha lá, vai que você vira um dos nossos mecenas, passa a contribuir mensalmente com a gente e nos ajuda a continuar produzindo os nossos conteúdos. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, espalhe em todas as suas redes sociais. Mostra que observar eclipses solares ajuda a fazer muita ciência. Tchau!